Alô, torcida bugrina, neste domingo no estádio do Junco, às quatro horas da tarde, Guarani de Sobral e Guarani de Juazeiro do Norte, venha torcer pelo seu time, presença do goleador Abuda, ex Vasco e ex Coríntias, venha torcer pelo nosso time, é neste domingo às quatro da tarde, no estádio do Junco em Sobral, Guarani de Sobral, contra o Guarani de Juazeiro do Norte, vai ser um grande espetáculo, você não pode perder. Alô, torcida bugrina, neste domingo no estádio do Junco, às quatro horas da tarde, Guarani de Sobral e Guarani de Juazeiro do Norte, venha torcer pelo seu time, presença do goleador Abuda, ex Vasco e ex Coríntias, venha torcer pelo nosso time, é neste domingo às quatro da tarde, no estádio do Junco em Sobral, Guarani de Sobral, contra o Guarani de Juazeiro do Norte, vai ser um grande espetáculo, você não pode perder. Alô, torcida bugrina, neste domingo no estádio do Junco, às quatro horas da tarde, Guarani de Sobral e Guarani de Juazeiro do Norte, venha torcer pelo seu time, presença do goleador Abuda, ex Vasco e ex Coríntias, venha torcer pelo nosso time, é neste domingo às quatro da tarde, no estádio do Junco em Sobral, Guarani de Sobral, contra o Guarani de Juazeiro do Norte, vai ser um grande espetáculo, você não pode perder. Para mim, para mim, para mim, vamos lutar, vamos ganhar.